Carreiras Jurídicas Art. 27. Este Capítulo dispõe sobre o valor do subsídio, o recebimento de honorários advocatícios, de sucumbência e outras questões que envolvem os ocupantes dos cargos. I – de advogado da União II – de procurador da Fazenda Nacional III – de procurador federal IV – de procurador do Banco Central do Brasil V – dos quadros suplementares em extinção, previstos no art. 46, da medida provisória nº 2.229, de 43. Art. 28. O subsídio dos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo é o constante do anexo nº 35, desta lei. Art. 29. Os honorários advocatícios, de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais, pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo. Art. 29. Parágrafo único. Os honorários não integram o subsídio e não servirão como base de cálculo para adicional gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária. Art. 30. Os honorários advocatícios, de sucumbência, incluem, inciso I, o total do produto dos honorários de sucumbência recebidos nas ações judiciais e que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais. Art. 29. Inciso II. Até 75% do produto do encargo legal acrescido aos débitos inscritos na dívida ativa da União, previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025. Art. 30. Inciso II. O total do produto do encargo legal acrescido aos créditos das autarquias e das fundações públicas federais inscritos na dívida ativa da União, nos termos do parágrafo 1º do art. 37-A, da Lei nº 10.522. Art. 30. Parágrafo único. O recolhimento dos valores mencionados nos incisos do caput será realizado por meio de documentos de arrecadações fiscais. Art. 31. Os valores dos honorários devidos serão calculados segundo o tempo de efetivo exercício no cargo para os ativos e pelo tempo de aposentadoria para os inativos, com efeitos financeiros a contar da publicação desta Lei, obtidos pelo rateio nas seguintes proporções. Art. 31. Inciso I. Para os ativos, cinquenta por cento de uma cota à parte após o primeiro ano de efetivo exercício, crescente na proporção de vinte e cinco pontos percentuais após completar cada um dos dois anos seguintes. Art. 31. Inciso I. Para os inativos, cem por cento de uma cota à parte durante o primeiro ano de aposentadoria, decrescente a proporção de sete pontos percentuais a cada um dos nove anos seguintes, mantendo-se percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria. Art. 31. Inciso I. Parágrafo I. O rateio será feito sem distinção de cargo, carreira e órgão ou entidade de lotação. Art. 32. Inciso I. Parágrafo II. Para os fins deste artigo, o tempo de exercício efetivo será contado como o tempo decorrido em qualquer um dos cargos de que trata este capítulo, desde que não haja quebra de continuidade com a mudança de cargo. Art. 32. Inciso I. Parágrafo III. Não entrarão no rateio dos honorários. Art. 31. Inciso I. Pensionistas. Art. 32. Inciso II. Aqueles em licença, para tratar de interesses particulares. Art. 33. Inciso III. Aqueles em licença, para acompanhar cônjuge ou companheiro. Art. 34. Inciso IV. Aqueles em licença, para atividade política. Art. 34. Inciso V. Aqueles em afastamento, para exercer mandato eletivo. Art. 34. Inciso VI. Aqueles cedidos ou requisitados para entidade ou órgão estranho, administração pública federal direta, autárquica ou fundacional. Art. 34. Inciso II. Os honorários não integrarão a base de cálculo compulsória ou facultativa da contribuição previdenciária. Art. 33. Inciso III. É criado o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios, vinculado à Advocacia-Geral da União, composto por um representante de cada uma das carreiras mencionadas nos incisos I a IV do art. 27. Art. 34. Inciso VII. § 1º Cada conselheiro terá um suplente. Art. 34. Inciso II. Os conselheiros e seus suplentes serão eleitos pelos ocupantes dos cargos das respectivas carreiras, para mandato de dois anos permitida uma recondução. Art. 34. Inciso II. A eleição de que trata o § 2º será promovida pelo Advogado-Geral da União, no prazo de quarenta e cinco dias, contado da entrada em vigor desta Lei. Art. 34. Inciso II. A participação do CCHA será considerada serviço público relevante e não será remunerada. Art. 34. Compete ao CCHA, inciso I, editar normas para operacionalizar o crédito e a distribuição dos valores de que trata o art. 30. Art. 35. Inciso II. Fiscalizar a correta destinação dos honorários advocatícios, conforme o disposto neste capítulo. Art. 35. Inciso III. Adotar as providências necessárias para que os honorários advocatícios discriminados, no art. 30, sejam creditados pontualmente. Art. 35. Inciso IV. Requisitar dos órgãos e das entidades públicas federais responsáveis, Art. 35. Inciso II. As informações cadastrais, contábeis e financeiras necessárias à apuração ao crédito dos valores referidos no art. 29 e à identificação das pessoas beneficiárias dos honorários. Art. 35. Inciso V. Contratar instituição financeira oficial para gerir, processar e distribuir os recursos a que se refere este capítulo. Art. 35. Inciso VI. Editar seu regimento interno. Art. 35. Inciso II. § 1º. O CCHA terá prazo de 30 dias para editar seu regimento interno e as normas referidas no inciso I do caput, a contar da instalação do Conselho. Art. 35. Inciso II. § 2º. O CCHA reunir-se-á, ordinária e extraordinariamente, na forma de seu regimento interno, e deliberará por maioria de seus membros, Art. 35. Inciso II. § 3º. O CCHA deliberará por meio de resolução, quando se tratar de ato de natureza normativa. § 5º. A Advocacia Geral da União, o Ministério da Fazenda, as Autarquias e as Fundações Públicas prestarão ao CCHA o auxílio técnico necessário para apuração, o recolhimento e o crédito dos valores discriminados no art. 30. § 6º. Incumbe à Advocacia Geral da União prestar apoio administrativo ao CCHA. § 7º. Os valores correspondentes ao imposto sobre a renda, devido em razão do recebimento dos honorários, serão retidos pela instituição financeira, a que se refere o inciso V do caput. § 7º. Art. 35. Os órgãos da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional adotarão as providências necessárias para viabilizar o crédito dos valores discriminados, no art. 30, diretamente na instituição financeira mencionada, no inciso V do caput do art. 34, § 7º. Se a necessidade de transitar pela cota única do Tesouro Nacional. § 1º. Enquanto o disposto no caput não for operacionalmente viável, os honorários serão creditados na instituição financeira mencionada, no inciso V do caput do art. 34. § 2º. Para o cumprimento do disposto no § 1º, o total do produto dos honorários advocatícios ser objeto de apuração e consolidação mensal e serão creditados pela Administração Pública Federal até o décimo quinto dia do mês subsequente, nos termos de acordo de cooperação técnica a ser firmado entre a Advocacia Geral da União e o Ministério da Fazenda. § 2º.